. 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 Cada hora, amiga Que mistura é essa da moléstia, mana Depois nós fazemos ali pro HD, velho Dá resultado, ó Dá resultado, ó Mano do céu, que mistura é essa Ela não veio pra brincar, viu, mano Ela veio, ó, pra Dá certo essa combinação? Ó, você come uma, dá duas mordidas E uma colherada Ela não estendeu, mano Ela chegou Que porra é Que que é isso? A cara deu, a cara deu A cara deu A cara deu A cara não vende, caralho Você quer chá de bisco também? Que vai ficar bom Ai, que nojo Mano, ela cai do chão, mas ela não derruba a comida Como é que é? Vai cagar no matinho lá fora Vai dar o que, amiga? Vai dar o que? Vai dar o que? Diarreia? Isso de maria Não vai dar o banheiro não, viu? Não vai dar o banheiro O dia ela não para A cara não para A cara não para A cara não para O dia todos eu fiz dieta Só bebi alguns dias, né? A mais Tipo, algumas coisinhas a mais Do que os outros normais, entendeu? Eu bebi umas águas diferentes, entendeu? Umas águas diferentes, assim Umas águas, assim Umas cores diferentes, entendeu? Não sei se é que vocês estão me entendendo Aí hoje eu estou comendo uma comida diferente Tá? Beber, beber, beber mesmo Não, porque hoje eu não vou Mas comer eu vou Tem uma coisa que eu estou sabendo fazer bem É comer E hoje eu sou motorista da rodada Não pode beber, entendeu? Só dirigir Hoje eu não vou ficar turva A impidagem vem, né? Uma hora vem Enquanto isso eu vou comer Daqui a pouco eu vou comer, sabe o que? Sorvete Eu sou obrigada, mano Coitado do doutor Fernando Ele deve estar vendo esse story Chorando tudo Tanto, tanto, tanto Mas eu acho que o shape está indirizmente E vocês não vão ver meus stories turvas Porque tem trabalhos E aí Não vou poder ficar turva Porque amanhã Amanhã é responsabilidade, mano É cedo A gente descansa A gente aproveita Mas é responsabilidade, né? Que o povo está indo lá Comentar bastante coisa Inclusive Eu quero que as fãs em Cubada Comentem bastante Porque quanto mais vocês comentarem Mais o meu bop Aumenta Tá, querida? Hoje é lembrança no meio do baile Sua habita chamou atenção Desce chacoalhola e preparada Fica loucona de copo na vana Não quer saber de namorar Sua vela tá bem O copo dela tá cheio O coração não tem ninguém É tipo o rave que fala, né? Hoje eu tô naquele pique É bunda que bate no chão Barulhinha doidona de uísque É bunda que bate no chão Barulhinha doidona de uísque Bunda que bunda que bate no chão Barulhinha doidona de uísque Fala só a raba Bate no chão Chacoalha a raba Vai Fala só a raba Bate no chão Chacoalha a raba Vai Aê Agora eu quero ver a nossa, hein, Hollywood? E aí Aê 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 Cheguei da academia e olha a minha dieta, gente. A Ginny hoje fez um frango caipira com feijãozinho preto e um arrozinho de Rondônia, né Ginny? Para lembrar Rondônia, que ontem... Chegou no dia 3, perto do meu aniversário, que amanhã já é meu aniversário, eu já fico muito emotivo. Porque eu vim falar de minha família, eu vim falar de todo mundo lá de Rondônia. E hoje me fez lembrar bastante Rondônia. Esse frango caipira. Marcado aqui para vocês. E meu pijama é lindo, né? Essa época do ano está muito calor, aí tem que ser um pijama assim, porque aí a partir do... Eu não sei nem quando começa o inverno, aí é mais frio e a gente tem que comprar um pijama maior de calça. E eu estou sem maturidade para esse pijama que eu comprei lá no Brasil. Paguei só R$50, tá? Só R$50. Olha só, gente, as pantufas que eu estou da pantufas.com. Tem várias pantufas disponíveis lá na loja deles online. É só vocês entrarem aqui para deixar... Mas esse aqui está lindo, eu amei. Tem seis meses, foram dez casos de tido na região. É você, Roberta. Para! Eu estou parado no meio da rua, eu estou entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Mas você já assistiu esse filme? Passa, canta e voa no imenso céu. Impressionante. Isso aqui é coisa que a gente faz com as pessoas que a gente ama, né, Bela? Né? Assiste filme. Comeu brigadeiro e pipoca. Primeiro comer pipoca e depois brigadeiro. Né, Jezebel? Você implica demais comigo. A gente já está... Toda hora com as minhas pantufas aqui. Tenho a morder minhas pantufas, né? Você está toda hora querendo morder minhas pantufas? Música 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fiquei mais velha mais um ano. Meu Deus do céu. Ah, estou mais velha. Música Eu nunca pensei, é sério, que eu ia ter tantas pessoas que gostassem muito de mim. Pessoas que nem me conhecem. É tipo, pessoas que nem me conhecem aqui no Instagram. Essa mensagem passada que eu postei. Ela me conhece, mas tem um amor tão grande por mim. Fora essas outras que eu estou recebendo aqui, eu sei que ainda vou... Eu quero falar assim... Eu passo o meu aniversário o dia inteiro chorando. Eu tenho crise de choro. Não sei se acontece com vocês, mas eu choro muito, 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 muito. Você ficou acordada para dar parabéns para o seu pai? É, minha filha? Oh, minha filha. Vem de cima e me dá um beijo, então, de parabéns. Vem de cima e me dá um beijo. Vem me dar um beijo de parabéns. Vem me dar um cedo de parabéns, minha filha. Vem. Oh, meu Deus do céu. Não te dou parabéns, não do parabéns, não do parabéns, não do parabéns. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. até refil, porque tá molhado. O que? O osso? Molhou de quê? Não. É porque quando ela morde, fica molhado. Ah, sim. Ih, Bela, você tá sujando tudo. Vai ter que tomar um banho. Olha só. A Bela e a companhia, né, Bela? Ah, veja o seu neném tão lindo, mas eu tô com vontade de apertar. Hoje os cabelos da minha princesa tá lindos. Tá, né, Bela? Olha só como que tá lindos. Vira aí, Bela, pra todo mundo ver seus cachos. Como que tá lindos? Para, para quietinha. Olha só. A vovó tá à toa, né? Aí ficou bonito, né? O neném vai cair. Bota beijo, Bela. Gente, olha aqui. O neném vai cair. O neném vai cair. O neném vai cair. Só que... Não! Não, não pode. Beijo. Fui. Vou fugir da vovó e vou comer a alidão. Fui. Com a melona. Tô ocupado com ela. Muito ocupado. Isso aqui é coisa que a gente faz com as pessoas que a gente ama, né, Bela? Né? Assiste filme. Comer brigadeiro e pipoca. Primeiro comer pipoca e depois brigadeiro. Tchau. Tá. Tchau. 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 Obrigado.